Oi gente, eu sou a Dani, esse é o canal Menina Especial e chegamos com mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos bater um papo sobre maternidade. Maternidade especial, vou contar para vocês um pouco sobre a nova fase da vida da aviça, pré-adolescência, adolescência chegando, quais são as mudanças que eu notei, o que está acontecendo por aqui e vou responder algumas perguntas também que vocês me mandaram lá no Insta. Então quer conferir, continua assistindo aí. Então eu comentei lá no Insta esses dias que a aviça está passando uma nova fase da vida, não é de agora, já tem um tempinho, desde o ano passado eu já tenho percebido algumas mudanças, acho que agora elas estão mais fortes, mas já vem progredindo há um tempo essas mudanças e ela está entrando em uma nova fase, que é a pré-adolescência, e já não é mais uma criança, ela está com 12 anos, ela faz 13 esse ano, então ela já é uma mocinha e está numa nova fase da vida. E como que eu estou me adaptando a isso? Porque eu confesso para vocês que minha maior dificuldade é não entender, mas meio que aceitar que ela está mudando. Porque querendo ou não, agora a gente tem um filho especial, pelo menos eu me sinto assim, não sei se outras mães especiais também se sentem. Principalmente no caso da minha, que é totalmente dependente de mim, eu acho que a gente meio que cria uma ilusão de que a vida inteira, por ela ser dependente da gente, a gente vai meio que guiar tudo o que vai acontecer. Sim, mas a Vi sempre teve as vontades próprias dela, sempre foi uma menina muito certa do que ela queria pra ela. E conforme ela foi crescendo, essas ideias dela têm ficado mais firmes, sabe? Ela tem mais ficado firme naquilo que ela quer, que ela não quer, que ela gosta, que ela não gosta, como que ela quer, como que ela não quer. E confesso que está um pouco complicado lidar com essas mudanças. Então a Vi, como eu falei, ela está com 12 anos, desde que ela tinha uns 10 para 11 anos, 11 anos, por aí, eu já percebi algumas mudanças. Por exemplo, a Vi não curte mais assistir desenhos, desenhos animados, tipo Luna, Peppa, que ela gostava de assistir ali, Pintajinha. Ela tem uns dois anos mais ou menos que ela não assiste praticamente nenhum desenho. E os desenhos que ela assiste são os do Cartoon Network, tipo DC Super Hero Girls, Incrível Mundo de Gumball, Hora de Aventura, Steve Universe. Que são desenhos que não são tão infantis, né? Tem até umas pegadas mais adultas. E é o tipo de desenho que ela assiste. Desenhos mais infantis já tem uns dois anos que ela não curte, mas nem esses daí ela gosta muito. Ela prefere ouvir música. Ela prefere ficar no quarto ouvindo música do que ver um desenho assistindo televisão. É uma coisa que ela prefere mais. Ela não gosta, ela já nunca foi muito sociável de gostar de ficar no meio de um monte de gente e tal. Ela é mais na dela. Mas ela tem ficado mais ainda na dela ultimamente, assim. Ela gosta de ficar sozinha no quarto ouvindo música. Você conversa com ela, ela não dá muita bola pra tu. Ela literalmente ignora, sabe? Aquela ignorada básica que o adolescente não é na gente, então ela já me dá aquela ignorada básica. Ela não é mais brincalhona, hein? Assim, com a criança que você brinca, faz gracinha, faz casquinha. Não, tipo, me olha com a cara de... tá bom. Quase que ela não gostava. Tem esse ficado que ela não gosta mais. Por exemplo, ela sempre tem problema pra tomar banho. Ela nunca gostou de tomar banho. Agora, tomar banho é um sacrifício mais ainda. Toda vez é um auê, é um escândalo, é um show. Então, assim, a Vicente foi geniosa e teve uma personalidade forte. Ela sempre teve isso. E tá mais forte ainda. E tem a questão dos hormônios também. Eu já passei com ela nos médicos, né? Pra ver essa questão dos hormônios. Como é que seria e tal. Que a pediata até viu. Que ela já tava com os hormônios andando. Ela fez testes, há uns dois anos atrás isso. Ela fez testes, dá pra ver como tá o hormônio dos hormônios. Com os hormônios, crescimento ósseo. Pra ver quando que ela iria menstruar e tal. Mas naquela época ainda não tava na época ainda. Mas eles deram quase de dois a três anos. E eu acredito eu que logo mais isso vai acontecer. E pra mim, acho que a parte mais difícil não é nem lidar com os outros. As mudanças de humor e os estresses dela. Que é meio que eu já sei diblar mais ou menos isso. Mas a interação comigo, por exemplo, tem pegado bastante. Pra mim. Ela não interage muito comigo mais. Ela tá aqui. Ela me mantém distante. Eu converso com ela, não presta atenção. Eu brinco com ela, tipo... Bem que eu dava na minha mãe. Nessa fase de idade. Ela tá me dando agora. E não é legal. Eu gosto. Ai, é complicado, gente. Eu acho que pra mim o mais difícil é ver que a minha filha... Por mais que ela ainda seja o meu bebê. Que ela toma madeira. Eu troco a fralda dela. Ela depende de mim pra tudo. Ela já não é mais o meu bebê. Então, é meio complicado trabalhar isso na minha cabeça. Mas tá... Estamos indo. Mandaram algumas perguntas lá no Insta pra mim. Eu acho que respondendo as perguntas dá pra deixar uma coisa mais clara. Eu tô me deixando ficar gigante também. Que eu tô me em cinco minutos, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta. O desenvolvimento físico nesse momento te assusta? Tipo espinhas, pelos... Não, essa parte é tranquila. Até porque pelos ela já tem há um tempo. Na verdade, desde bebê, ela sempre teve pelos. Mas assim, pelos pra precisar fazer a higiene... Já tem há um tempinho já. Não é de agora. Mas não me assusta. Isso não me assusta, não. As mudanças físicas não é algo que me dá medo. Então, ela ainda não chegou a menstruar. A gente já fez os exames, como eu falei, dois anos atrás. Pra verificar se tinha alguma previsão e tal. Mas ainda não chegou o momento. Mas a pediátrica acompanha ela. Já passou... A gente caminhou lá pro ginecologista. A gente tá vendo o que a gente pode fazer. E a ideia da ginecologista é quando, depois que ela menstruar, entrar com a medicação pra cortar. Um anticoncepcional, algo do tipo. Pra ver qual que vai ser o melhor pra ela. Pra cortar, pra ela não ter que passar por isso. Pelo menos não com a menstruação em si, o fluxo em si. Mas as mudanças hormonais e tal, ela vai ter que passar. Ela já tá passando, né? Mudança de humor, TPM. Ela já tá tendo isso daí já. Apesar de não ter menstruado ainda. Está tendo muita mudança de humor? Sim! Muita! Muita! Normalmente o humor dela é o indiferente. Não estou nem aí pra você. É assim que ela anda 90% do tempo agora. Mas! Ela tá tendo umas oscilações de humor. Por isso que eu falo que ela tá tendo TPM. Nem tá tendo menstruado ainda. Porque ela tem uma época do mês que ela oscila o humor dela. Tipo... Ela tá indiferente. Ela começa a estressar, começa a gritar. Daqui a pouco ela tá calma. Daqui a pouco ela chora. Desesperada também. Já tá tendo tudo isso de humor. E olha, é complicado. Muito complicado. Desenvolvimento do corpo. Como tá sendo e vê-la crescer. Complicado! Como eu falei. A parte da higiene dos pelos já tem que fazer. Ela tá com seios já. Os seios já apontaram. E aí eu vou dar banho nela. Tipo assim. Como eu falei. Eu vejo ela como o meu bebê. Aí eu vou dar banho nela. Eu vejo que ela tem seios. Ela tá com pelinhos. Eu fico... Não é mais o meu bebê, né gente? É complicado. Assim. Pra mim é bem complicado essa parte. Uma dúvida em relação aos hormônios. Como eu acho que vai ser. Como eu já falei. Já tá sério, né? Ela é bem parecida comigo. Assim, os picos de ó. Eu na minha TPM não sou nem assim. Eu tô de boa. Daqui a pouco eu tô gritando. Daqui a pouco eu tô de boa. Daqui a pouco eu tô chorando. E ela acha que ela vai seguir o naipo da mãe dela. Pra mim é alegria. Ai, meu Deus. O que é mais difícil? Como eu falei. Eu acho que o mais difícil é eu assimilar na cabeça essas mudanças todas. E entender que por mais que ela pareça o meu bebê. Ela não é mais o meu bebê. Essa parte mais difícil pra mim. Quando eu começo a perceber as mudanças nela. Há mais ou menos uns dois anos atrás. Comecei a ver que os pelinhos dela começaram a crescer. Comecei a ver que ela tava com muito CC. Que é sinal de hormônio já de amadurecimento, né? E eu comentei com a pediatra dela sobre isso. Aí foi quando ela pediu os exames que eu comentei que ela fez. Mas... Deu de que esses exames deu o que tá normal por enquanto. Aí uma previsão de dois a três anos. Aí se daqui, tipo até o final do ano que vem. Ela não... É até o final desse ano. Ela não tiver. A gente vai ter que refazer os exames pra ver uma nova previsão. Você consegue distinguir pirraças e sentimentos verdadeiros? Sim, porque sou mãe, né? Nós estamos acostumados. E o choro é diferente. O choro real da Vitória é diferente do choro de mãe da Vitória. Que é diferente do choro de dor da Vitória. Que é diferente do choro de quero-cola da Vitória. São vários choros diferentes. Já pensou como será vocês hoje o TPM nessa casa? Coitada dos gatos. Coitada dos gatos da minha mãe, do meu irmão, da casa, de todo mundo que chega perto. Nós entramos em pé de guerra, né? Engraçado que ela é na mesma época do médico. Dizem que pessoas com mulheres que se convivem menstruam junto, né? E eu percebo que os picos de estresse dela, na mesma época do meu pico de estresse, que é uma semana antes da minha menstruação. Vocês imaginam como que é? Aqui em casa. A guerra! Ela já chegou naquela fase que vem... Que você tem vontade de pegar pelo pescoço. Ai, desculpa, mas senhora, o quê? Já me viu? Ela tem essa fase desde que ela nasceu. Agora tá pior. Quando ela era pequenininha, ela não me peitava. Agora ela resolveu me peitar. Aí ela me peita e eu quero matar ela. Porque ela tá me peitando. Só que eu não posso. É complicado. E o banho? Como que anda? Porque o adolescente não gosta de tomar banho. Tem um aqui que senhor. Então, ela nunca gostou de tomar banho. Como eu falei, agora tá pior. Banho sempre foi um problema com a Vitória. Ela nunca curtiu essa parte do... Vamos tomar banho. Né? Sempre foi um problema. Agora não é mais um problema. Agora é um caso sério de risco. Tem que ter todo um preparo, porque vai ter problema. Quando ela tá arretada? Tu deixa ela quieta ou tenta conversar? Tenta conversar. Mas se eu vejo que não vai adiantar muito, eu tento um pouquinho. Mas se eu vejo que ela não tá aberta a um diálogo, eu largo ela arretada. Aí eu vou me embora. Porque senão eu me arreto com ela também e é pior. E essas foram as perguntas que me mandaram. E olha aí se o bate-papo eu queria ter com vocês sobre essa nova fase da... De vir. Essa nova fase da maternidade especial. E como eu falei, eu acho que o que vai ser mais difícil pra mim é assimilar. Que o meu bebê não é mais um bebê. Então é isso, pessoal. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Até o próximo vídeo. E comenta aqui embaixo como é que tá sendo a maternidade da pré-adolescência. Fui! Tchau, tchau!